Tem um comentário aqui do Fernando Melo, acho que o Ita pode falar melhor do Fernando Melo, coitado. Cadê o Fernando Melo? Quem que falou isso aí? Não, a Sandrinha Ló que está dizendo o seguinte, é Sandrineis, tem um que também agora só critica, mas os dois lados, o Fernando Melo e sua bolha, não dá para assistir uma live dele, debocham do PH Vox, nojo, a turma do chat que diz, a fonte é a CIA. Então, tem isso, entendeu? Tem isso. Fernando Melo, ele era uma decepção ambulante. O cara é publicitário, ele sabe vender qualquer ideia, ele tem uma boa oratória, tem uma boa dialética, é ou não é, Ita? Você que conviveu. Vou dizer uma coisa para vocês, Fernando Melo. O Fernando Melo, ele foi se revelando, o pessoal acha que foi de repente, mas não foi, ele foi se revelando aos pouquinhos, entendeu? O Fernando Melo, ele ia participar do programa do Terça Livre, toda vez a gente deixava ele falar sobre o seu próprio canal, trazer a gente para o próprio canal dele, entendeu? O que a gente sempre faz, acho que é uma questão de mera cortesia, a pessoa está lá falando com você, fazendo o trabalho junto com você, como eu falo aqui do canal da Valéria, por exemplo, inclusive, vamos lá para o pessoal do canal da Valéria, Valéria e Bernardo, que às 13 horas vai ter vídeo lá. E assim, eu... É às 15. Às 15, eu vou, meu Deus do céu. Eu pensei 3 horas da tarde e falei 13, enfim. Então assim, a gente sempre ajudou, não ajudou não, não, o Fernando ajudava a gente, que ele fazia o programa conosco, também é uma ajuda, como a Valéria me ajuda aqui, e a gente ajudava, dava exposição para ele. Mas eu acho que no cômputo geral, na minha opinião, no cômputo geral, ele ganhava mais do que a gente. A gente ganhava um mesmo, uma mais na bancada, mas ele se expunha, ele tinha, o canal dele crescia vertiginosamente. Ele sabia, mas o pior não era isso, o pior é o seguinte, ele sabia como as coisas funcionavam lá dentro. Ele sabia o que era o Terça Livre. Ele sabia, por exemplo, que o Terça Livre nunca teve um real de dinheiro público. Ele via a gente comentando as discussões internas da gente, a gente falando sobre assinatura. Não, porque entrou tantas assinaturas esse mês. Ah, então vai dar para contratar mais uma pessoa. Ah, mas não sei o que, não sei o que, entendeu? Ele via todo esse processo. Ele via como era o processo do Terça Livre, entendeu? E o que mais me magoou, na verdade, foi quando ele percebeu que quando a gente começou a ser cancelado e a gente perdeu as assinaturas primeiro, porque o nosso operador de cartão de crédito, Luz, cancelou, e a gente perdeu três anos de trabalho, 21 mil assinaturas, mais de meio milhão de reais por mês, que é o que mantinha aquela locomoia, porque o Terça Livre era uma máquina, entendeu? A gente acabou o Terça Livre, quase um ano depois do primeiro cancelamento, o Terça Livre terminou, ele foi interrompido com 54 colaboradores, entendeu? Chegou a ter, se não me engano, na casa de 80, 90 colaboradores no seu auge. Então, assim, foi muito, o Terça Livre era muito grande mesmo, grande mesmo, em termos de estrutura, né? E, de repente, a gente teve, a nossa principal renda foi cortada. Qual que foi a nossa solução? Vamos começar a fazer campanha, campanha de doação, campanha não sei o que, não sei o que. Nessa época, ele descolou da gente, a gente começou a chamar a gente de Direita Pix, porque no desespero de conseguir pagar as suas contas, a gente começou a pedir... Exatamente. Entendeu? E eu acho que isso, não foi nada em relação a ele do Bolsonaro, opinião dele do Bolsonaro, eu não sei, né? Eu não acompanho o Fernando Melo há mais de dois anos, desde aquela época, já dá para três anos já, que eu não acompanho o Fernando Melo. Mas... Ele chama Bolsonaro de tudo e mais um pouco, Terça Livre de tudo e mais um pouco, todo mundo da direita é de tudo e mais um pouco, ele debocha do PH, É. Então, assim, mas o problema do Fernando é o seguinte, é a técnica que você falou, né? Você brigar, arruma briga para ver se capitaliza, né? Eu estou falando agora do Fernando Melo, mas eu estou falando agora do Fernando Melo, mas eu não vou falar para os próximos dois anos, entendeu? Então, isso não vai virar uma treta entre eu e ele. Ele pode falar o que ele quiser de mim, eu não vou ficar sabendo o que ele vai falar de mim, entendeu? Não é nem que eu não vou ligar, eu não vou ficar sabendo, entendeu? Então, assim, ele não tem nível para debochar do Paulo Henrique, ele não tem nível para debochar do Alan, ele não tem nível para debochar do Sr. Sepúlveda, não tem nível para debochar nenhum desses caras, entendeu? Ele tenta fazer essa capitalização, só que para você, ele se esquece o seguinte, para você capitalizar em cima da briga com o seu concorrente que está na frente, você precisa ter alguma coisa de substância para demonstrar, entendeu? Nem que você não, você não precisa ser melhor que o cara, mas pelo menos você precisa ser igual, né? O cara, né? Mas não o deboche pelo deboche, entendeu? Não o deboche pelo deboche, não, assim, não coisas que são flagrantemente fonte de mau caráter, por exemplo, chamar o Terça Livre de Direita Pix, sendo que ele bebeu tanto na fonte do Terça Livre, estava lá dentro, estava lá dentro, eu não falo nem a questão dos inscritos, porque inscritos, gente, a gente transfere, manda, ah, curte tal coisa, ah, legal tal coisa, siga tal coisa, isso aqui, a gente indica, isso não tem, inscrito não se divide, se multiplica, né? Então, assim, então, fala, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, isso aí não é um problema, isso não é um problema, isso não custa nada, mas o que mais me dói é isso, é ele sabendo, estando lá dentro, a gente abriu a nossa casa para ele, ele ficou na nossa casa, porque era na nossa casa, ele conviveu com a família do Alan, entendeu? E ele teve a coragem de virar as costas para a gente do nada e chamar de direita Pix, né? E chamar a gente de direita Pix. Pessoal perguntando aqui do, Dani Favaretto, perguntando se ele era aluno do Lavo, eu duvido, acho que não, acho que não, é aquele pessoalzinho que, ai, professor, adoro professor, mas nunca leu, nunca leu um artigo do professor, entendeu? Não, e o curso de conservadorismo também que ele montou, gente, ninguém, 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 consegue, em o quê? Seis meses, leu um monte de livro, aprender desse monte de livro e se tornar professor. Não existe essa possibilidade, foi isso que ele fez, ele foi pegando com o Pontes, indicação de livros conservadores, autores conservadores, pessoas expoentes, grandes intelectuais expoentes do conservadorismo, ele fez um trabalho publicitário, ele compilou obras, destacou textos, apresentou textos de convencimento, montou curso. Foi só isso que ele fez. E o Pontes é outro também, que na minha opinião, um homem que faz com a Fabiana o que ele fez, para mim, pede demissão, pede demissão do cargo de macho, porque Deus me livre, cruz credo, bangalô três vezes, pobre da mulher que estiver do lado daquele cara. Mas assim... Enfim, vamos seguindo com a nossa pauta aqui, porque não falamos da CPMI ainda. Não falamos da CPMI. Parece-se que o povo está gostando do nosso bate-papo. Mas eu também acho. Oitocentas pessoas... Oitocentas pessoas. Então, não, mas o pessoal está gostando mesmo, mas é... Acho que essas coisas precisam ser pontuadas, pessoal. Precisam. Para a gente ir, porque é o seguinte, uma coisa que o professor Lava também me ensinou, ele falou que... O Alan perguntou para ele. Falei assim, mas professor, você fica respondendo esses caras, ficando falando mal do senhor aí de vez em quando, entendeu? Você não está dando holofote para os caras? Falei assim, não. Óbvio, se você ficar falando só sobre isso o tempo todo, aí não dá. Mas de vez em quando você precisa resgatar esse tipo de coisa, porque senão você cai nesse pirado de silêncio. Entendeu? Senão você não consegue... Essas coisas não podem ser ignoradas o tempo todo. Então, por exemplo, o Fernando Mello. Eu não vou ficar falando do Fernando Mello o tempo todo, mas eu estou avisando para vocês. Olha, o Fernando Mello é um cara que conhecia o nosso projeto, conhecia o nosso trabalho dentro do Terça Livre, e nos chamou de Direita Pix. Nos chamou de Direita Pix. Então está aí, você já sabe quem é o Fernando Mello. Entendeu? Kim Kataguiri. Eu estou revelando uma coisa para vocês, muita gente talvez não conheça. Entendeu? Talvez não conheça, mas o Kim Kataguiri, ele se revoltou contra o Lávio de Carvalho nessa época. Eu estava lá no ambiente virtual em que isso aconteceu. Eu testemunhei isso acontecendo. Weintraub. Weintraub. Eu não tenho tantas informações quanto a Valera, por exemplo, mas sei mais ou menos o que aconteceu também. Entendeu? E sei também que isso aí não é uma coisa que você possa levar para o campo da política. De maneira nenhuma. Ainda mais na situação precária que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Entendeu? Isso aí é coisa que talvez seria justificável. Talvez seria justificável. Numa política municipal de cidade interior. Entendeu? Ah, o cara passou a perna. O cara não presta, então eu não vou fazer coligação com o cara. Talvez numa política municipal de cidade interior. Entendeu? Onde você precisa de um nível maior de relação entre as coisas. As relações não podem ter tanta frieza. Talvez aí você possa... Isso possa ser justificável. Mas para a política nacional, do nível em que estão o Weintraub e o Bolsonaro, não dá para você cair nessa história. Nem falei do Nando Moura. Não vou falar do Nando Moura hoje. Vocês me perguntem amanhã ou depois. Até na quinta-feira. Amanhã vai ter esse dia o Sepulveda aqui. Na quinta-feira eu conto para vocês por que o Nando Moura brigou comigo e com o Alan. Ah, e vou contar também para vocês por que o Danilo Gentili brigou comigo. Nem com o Alan. Ele brigou comigo. Então eu vou contar isso para vocês na quinta-feira. Tá bom? Vou virar o... Fala um programa de fofoca aí, Valera. Eu não conheço nenhum. Eu não assisto nenhum. Mas a gente pode colocar fofoca news política. Fofoca news política aqui, né? Pronto. A gente está aí para isso, para esclarecer os pontos obscuros de tantos ícones que se matavam. Eu dou a minha vida pela pátria. A gente viu. Nós veio. Precisamente. Precisamente. Bom, vamos falar da nossa CPMI, então?